Um debate muito importante que aconteceu aqui foi a questão do que o setor de telecomunicações costuma chamar de fair share, ou na verdade uma forma de obter um pagamento extra pelo uso das redes, especialmente por grandes provedores de conteúdo. Mas uma questão que você chamou a atenção aqui é que algum encaminhamento que for dado para grandes empresas não necessariamente atende as pequenas ou muito facilmente. Como é que fica isso? Ou seja, para quem não está entre essa discussão de grandonas, como é que fica o resto do ecossistema? Então, essa preocupação grande no Brasil são 15 mil, 20 mil PPPs. Então você tem um número de contratos, será que a meta, será que Google vão conseguir fazer 20 mil contratos? Como é que o dinheiro chega na ponta? A preocupação não é nem o valor, porque o valor eu entendo que isonomia, etc e tal, você tem como resolver. Mas como é que o valor chega na ponta? Alguém vai cobrar, vai só entregar para as grandes empresas, não nem falando das grandes operadoras aqui, pode ser o grande provedor de internet, mas você tem as PPPs que estão chegando lá naquele lugar que infelizmente ou felizmente ninguém estava chegando, agora eles estão chegando. Então a preocupação é como o dinheiro chega na ponta, senão você vai ter um desequilíbrio no mercado. Você vai ter novamente grandes empresas com bastante capital e as pequenas empresas não recebendo parte do que é o fair do fair share, o nome que foi. E até revertendo esse ganho da última década de que foi a explosão desse mercado e na verdade a verdadeira inclusão digital por meio de empresas menores que, como você diz, vão aonde não chega. Outro ponto que você mencionou muito importante é que, embora exista uma discussão e a Anatel colocou que tem coisa em lei, tem coisa em regulamento, haveria um ambiente ainda possível de negociação mesmo com as regras postas, não é isso? Então, o mundo móvel não tem necessidade de ter planos gratuitos, perdão, gratuitos não, mas não precisa estar incluso nos planos móveis o Instagram, o Facebook, Google, etc. Na rede fixa você tem um problema numa portaria de 2016, se não me falha a memória, onde não se permite ter as franquias. E até brinquei, meus pais gastam com certeza menos de 20% do que é o consumo de dados. Por que eles têm que pagar o mesmo preço que eu pago? Então, de certa forma, você está transferindo de um para o outro. Então, eu acho que está na hora de a gente rever esse modelo, de poder discutir como você entrega um plano menor para a empresa, para pessoas que gastam menos e um plano maior para pessoas que gastam mais. O zero rating, que é isso que a gente está falando, esse acesso sem consumir franquia e tal, foi usado como uma estratégia comercial, mas aparentemente dá um sinal trocado, especialmente quando a gente fica falando em fair share, como dizem as empresas. Não, é uma confusão, né? Eu não sei os dados exatos, mas acho que próximo de 30% hoje entra sem custo para o cliente final, porque a operadora está embutindo, está obviamente no plano de negócio dela. E o meu questionamento até no painel foi, pô, será que as operadoras não deveriam parar de cobrar? E aí, os próprios aplicativos vão falar, não, quer saber? Eu vou pagar, vou patrocinar a parte de dados da franquia. Talvez seja um modelo inicial para depois discutir na banda larga fixa. Mas na banda larga, no móvel, está muito mais fácil de trabalhar.